Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha filha! Oi! Gente, ela já voltou pra casa, não é pior! E hoje, sabe o que a gente vai fazer? Tia! Tia! Eu, Elay, vai ser vestido de vã? Dinha! Vã? Dinha! Vã? Dinha, né, Eló? Uhum! Então, a gente vai começar com vestido! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente! Gente! A Elóa vai se vestir de... Vandinha! Fara! Chegou a fantasia da Elóa, gente! E vamos aproveitar e fantasiar ela, né, gente? E eu também! Então, vamos lá, vamos! Eita! Sara, a gente já viu de Vandinha, né? Não! Agora é... Ai, Elóa! Gente! Ai, gente, essa roupinha ficou muito legal nela! Agora ficou arrochadinha! Ficou arrochadinha! Olha o buchinho! Vandona! É Vandona e Vandinha! Vamos contar até três, Sara! Bora! Um, dois, três! E as meninas já estão prontas! Já ajeitaram o cabelo, ó! E a Elóa! Tem franja, né? É, aí parece que toquei muito! As duas Vandinhas! O papai tá na rede com duas Vandinhas, pessoal! Vou falar pra minha mãe aqui! Cadê a minha mãe? Ei, mamãe tem a fantasia! Quem fizer a mamãe também tá aí! Mamãe se transforma na... Qual o nome da mãe da Vandinha? Só quem sabe o nome da mãe da Vandinha, gente! Mortecia! 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 E o meu pai? Gomi! Ai, Abba! E a Elóa? Peioto! Então vamos agora se maquiar! Bora, para! Agora vamos pra maquiagem! Pera aí! Bora, 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 bora! As maquiagens estão aqui, ó! Então, pessoal, as minhas vão se maquiar! A mamãe vai maquiar a Sara, né, mamãe? Não! E a Sara vai se maquiar! Vai lavar o pau branco! Toma! Não melou? Não melou? Não! Sara melou a câmera, pessoal! Pera aí! Vai, pirulitão! A Sara gosta de botar muito pau branco! Mas, Sara, não é muito pau branco mesmo, assim? Ela é branca, ela! O pai dela falou ela de branca, ela! E é! E é! Eu, mamãe, tenho que deixar ela bem branca, ela também, a Elóa! O que é isso? Vai botar base? Tem que ser pau branco, menina! Vai ficar ruim! Ai, caramba, não! É engraçado! De novo não, menina! E aí, Vandinha? O que você tá achando da maquiagem? Eu vou aqui! Gente, temos duas Vandinhas aqui! Temos Nastya, pessoal! Vandinha! Quem quer Nastya virando Vandinha, comenta aqui! Ah, é verdade, mãe! E a mamãe, vai virar não? Agora não, né? Vira! Tem que deixar muito like, né? Essa vez o passaporte... Sara, você tá muito exagerado! E você vai dançar hoje, agora, passinho do Yoyo? Não! Ô, mãe, você tá amarelo! Não tá branco, não! E o batom é vermelho, é? Preto! Não tem! Não tem! Tem que ser vermelho, então! Deixa eu ver, Sara! Deixa eu ver, Sara! Deixa eu ver, Sara! Eu tenho um espelho! Olha aqui um pouquinho! Aqui! Tá tendo por ele! Pessoal, vamos esperar elas terminarem a make! Vai botar a sombra no olhar? Não! Para de melar câmara! Que abuso! A loja tá colocando ali, pessoal! A make! A make linda! Pálida! Olha que bochechinha fofinha, pessoal! Tá muito fofinha! E outra foto, gente! Eita, Sara! O que é isso, Sara? Daqui a dia, ela mostra a vida! Sara, quando começa a se transformar a Vandinha, ela fica meio interpretando o personagem da Vandinha! Vamos esperar, então, pessoal! Um, dois, três... Então, pessoal, a Eloá aqui já finalizou a maquiagem! Vem, cadê? Tira o braço aí, lá! Eita! Agora, Sara, foi fazer o quê, mamãe? Passar batom preto! E eu também... Cadê a Vandinha Araújo? Vandinha! Vandinha Araújo! Vandinha Araújo! Misericórdia! O que é aquilo? Foge! Gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que ela fez na boca? Não, não, Sara! Não, Sara! Não, Sara! Homem, onde é? Olha, Sara, pega pra mim o batom! Ela quer o batom! Mas isso aí é batom mesmo, mamãe? É? É batom, Sara? Ou é tinta? Se for tinta, não sai mais não! Cara, aí é tinta! É batom! É tinta! Pessoal, essa é a Sara Adams! Ela não ri por nada! Não, e faz uma palhaçada, mamãe! Vai, 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 vai! Ai, riu! Vai, tenta rir, fazer a mamãe! Faz a Eloise, vai! Ela não pode rir por nada! É sério, Eloise! Você abaixa, mamãe! Pedece, mamãe fazer uma careta! Vai, teste de vandinhado! Ó, teste de vandinha! Quem piscar, perde! Piscar? Vai! Não vale! Piscar! Não vale! Não vale! Não vale! Vai, vai! Não pode! Não vale! Para! Para! Vamos terminar o vídeo! Você vai até falar um negócio! Aí vai ficar aqui até... Então vai! A gente... Vai passando o tempo aí, Victor! Pessoal, agora a gente vai dançar a música do patinho do ioiu! Ó, ela botou uma sombra! Vai, do lado da tua irmã! Tá! Aqui do lado da tua irmã! Mamãe! Solta o som! Vai! Bem alto, bem alto! Se tá desanimado, se levanta do sofá! Se tá desanimado, se levanta do sofá! Agora vou te ensinar! Agora vou te ensinar! O passinho divertido pra você se animar! Agora vou te ensinar! Agora vou te ensinar! O passinho divertido pra você se animar! Sobe, desce, desce, sobe e gira, gira! 1, 2, 3! Passinho do ioiô é a desenha da vez! Já bombou no tiktok e Youtube está também! Nessa Pai, mamãe, tiktia, vovô e o neném! Já bombou no Tiktok e Youtube está também! Nessa Pai, mamãe, tiktia, vovô e o neném! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Tchau!